Gente, atenção, olha, vem cá, o que você acha de um estande como esse aqui, ó? Vamos passear pelo estande, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó o tamanho do estande. São 24 iguais, tá? Com, ó, uma bancada legal como essa, com lugar pra você colocar sua mercadoria. Onde nós estamos? Você tá careca de saber que eu estou na turnover, né? Você que quer vender o seu produto pra um público diferentão aqui na João Cachoeira, venha pra turnover, os telefones aparecendo aí no vídeo, tá? Agora você que tá sentadinho e sentadinha, bonitinho, querendo comprar os produtos, eu vou mostrar, calma, vou mostrar tudo que tem aqui, tá? Algumas das coisas, porque tudo eu ia ficar até amanhã. Vem cá, vamos começar por, 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 por aqui, por ali, estão falando pra cá, pra cá, vamos pra cá. Vamos começar por aqui, ó, começando aqui, por exemplo, aqui é o estande número 8. Eles estão fazendo um pacote de férias, dois conjuntos e uma peça vulsa de moletom por 14 mil no estande número 8. Tá bom ou não tá? Tá bom, né? No estande número 8. Agora passa pra cá, pega este pedaço de mulher aqui, ó. No estande 24, um conjunto desse aqui, ó, sutiã, e calcinha, você vai pagar 4.950 e vai ganhar, ó, uma dantelha finíssima. Legal ou não, hein? É no estande número 24. Agora dá a volta pela madame aqui e vem pra cá, ó. Infantil, claro que tem vez. Esse conjunto infantil de moletom, olha que bonitinho. No estande número 20, você vai pagar 2.990, certo? Agora andando pra cá, ó, a calça em moletom, mostra a calça aqui, tem várias cores, 2.700 no estande 22. 2.700 no estande 22. Jaqueta, jaqueta tem em popeline e em sarja, 4.990 no estande 21, tá? 4.990 no estande 21. Mostra a calça aqui, ó, Daniel, a calça que tumba. Essa calça com detalhes, calça jeans. 3.990 no estande número 4, deixa eu afastar pra cá. Agora vem pra cá, ó, deixa eu ver, aqui. Artigos importados, tá vendo que tem um montão. Estande número 15, 2.700, essa Viborova aqui, ó, Vodka Viborova, meio litro. 2.700 no estande número 15. Quer sapato? Olha aqui, ó, olha o que que tem. Sapato, ó, tímula, tipo exportação, legal, né? O preço desse mocassim, 5.990 no estande número 10, tá? Aqui, ó, atenção, quem faz aeróbica aí, ó. A peça Lycra e Cotton Lycra saindo por 2.990 no estande número 1. A peça aqui, ó, tá? Dessas aqui. 2.990 no estande número 1. Mostra desse lá, olha que vestidinho. Ficou legal? Olha esse vestido aqui. É em Lorex, tá saindo por 9.000 no estande número 13. Jaqueta em couro feminina, deixa eu pegar mais legal pra você ver. No estande número 7, você vai pagar 24.900, tá? Mais pra cá, rapidinho, ó. Jaqueta, essa jaqueta infantil, 4.500 no estande número 14. E aqui, aqui, aqui no estande número 17. Essa camisa em viscose aqui, ó, saindo por 3.800. E não acabou, não, tem muito mais. Aguenta aí, senta, assiste Shop2. Daqui a pouquinho eu volto da Tanova. E aí, aqui no estande número 15.000 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 no estande número 15.000